A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não me contenes, meu amor, eu não mereço Eu reconheço todo o mal que te causei Eu fui justo, mas não sou nenhum tirano É raro é humano, sendo assim também é bem A CIDADE NO BRASIL O bom marido prende a esposa ao coração Quando o bom cesto entre ambos prevalece Tudo se esquece, até mesmo a ingratidão Minha querida, podes crer que eu te amo E não sei como prosseguir o meu viver Posso viver de Deus em Deus a vida inteira E a primeira entre todas é você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL